Oi meus amores, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vai ser um vlog, segundo vlog da viagem aqui pra Natal e agora são 7h35 da manhã e nós estamos, eu tô aqui me arrumando pra gente tomar café que já já o Bruno da Natal Trip passa aqui pra buscar a gente que nós vamos para Pipa hoje, tô super animada pra conhecer Pipa então vamos sair 8h da manhã, já fiz aí uma hora pra se arrumar e tomar café é tranquilo, eu vou comer o cabelo preso porque aqui é muito quente tô fazendo aqui uma make, vou olhar aqui pro celular, gente tô aqui fazendo uma make e eu decidi passar bastante protetor, né? ontem eu passei bastante protetor de rosto, eu queimei, minha testa tá queimada então eu decidi passar mais uma camada de protetor, só que em base esse aqui de fator da 50 da Hidra Bene, eu tô passando aqui pra ver se dá uma ajudada hoje porque aqui o sol é forte, tipo, eu não tô ardendo, mas eu tô queimada entendeu? Então, é isso, ó, passando bastante base aqui pra proteger bem a pele, enfim, vou me maquiar aqui, vou me arrumar aqui e já volto aqui pra mostrar meu lookinho pra vocês, de Pipa, nosso café da manhã hoje nesse vlog eu quero mostrar aqui o nosso quarto, né, fazer um tour que eu ainda não fiz pra vocês e eu quero muito fazer porque é muito lindo o nosso quarto e é isso já volto então, mostrando tudo estamos saindo e esse é meu look de hoje coloquei esse maiô branco que eu ainda não tinha usado ele tem as costas de fora, assim, gente eu passei protetor até a canela aí eu coloquei essa calça da Vida Bela que eu acho ela linda ela é de linho, assim, fica super bonita fresca, sabe? Havaiana, né, a mesma bolsa pretendo comprar uma bolsa hoje, ontem me arrependi por não ter comprado então, essa daqui e é isso, esse é meu look meu cabelo, eu fiz um presinho assim, gente, porque aqui venta muito então eu tenho esse cabelo preso e o quarto tá bagunçado, mas ignorem é isso, partiu agora o café da manhã e passeio de Pipa já chegamos pra tomar café da manhã e eu não aguento essa vista, gente nosso resort, ele tem essa parte que é de frente pro mar que a gente consegue ver o mar certinho aí tem piscina, tem uma jacuzzi ali aí você toma o café da manhã aqui, gente, é uma delícia ó, o café da manhã está cheio aqui vamos ver o que tem de bom olha, aqui temos ovo mexido nuggets, acho que é carne de sol, né aí aqui temos panqueca mandioca, cuscuz bolinho de queijo frito aqui tem manteiga, requeijão, geleia, nutella vários grãos aqui também, olha que delícia tem a parte dos frios salada de frutos aqui tem café, esse pãozinho com presunto e queijo temos torta, acho que é uma banoffee croissant, que é uma delícia vários pães aqui também aqui tem outros pãezinhos também Carolina, que é uma delícia ontem, bolo, delícia olha que delícia o nosso café da manhã então aqui temos abacaxi, mamão tem um pãozinho aqui integral com queijo croissant, essas coisas roliadas que eu amo com bastante carboidrato suco de manga a minha mãe já foi num bolinho de fubá um pãozinho integral francês peito de peru, queijo nuggets ovinho mexido e esse pãozinho aqui parece uma delícia ovinho mexido Gente, mudança de planos total, né, mãe? Imos pra pipa, nosso look de pipa, não vamos mais pra pipa. Nós vamos agora fazer passeio de bug. E aí eu vou trocar, gente, porque passeio de bug vai me queimar muito aqui. Vou colocar boné, então vou colocar uma outra roupa mais confortável. Vou colocar biquíni também. Que eu sei que a gente vai na lagoa. Nós mudamos de plano porque era pra sair mais cedo pra ir pra pipa. Que pipa fica mais ou menos uma hora daqui, ele falou, né, mãe? É. Então, vamos trocar de roupa. Ele já tá lá embaixo nos esperando e a gente tava tomando café da manhã. Mas é que hoje a gente demorou um pouco pra acordar, gente, a gente tava meio cansada. Mas amanhã vamos tirar o dia livre. E aí a gente descansa, acorda mais tarde. Recupera as energias, porque aí depois nós vamos pra pipa. Animada, mãe? Fazer passeio de bug? Animada. Ai, tá assim, vamos lá trocar o look. Mostrou, tipo, aqui o ombro. Sim. A dimensão mais ao sol. Ontem a gente não deu moral pro sol do Nordeste, gente. A gente não deu moral. Não, assim, eu realmente não tô ardendo tanto. Eu tô ardendo muito o rosto. É, minha testa aqui é que... Isso aqui eu fico muito vermelha. Sim. Muito, muito, muito. A minha testa aqui, gente, vocês não tem noção, ela tá latejando. Meu cabelo aqui perto das entradinhas que eu tenho, tá doendo muito. Eu não dei muita moral. Falei a verdade pra vocês. Porque na hora não tava queimando, não tava ardendo. Aí ontem, quando eu tomei banho antes de jantar, eu falei, meu Deus. Meu Deus, que dor, que dor. Deixa eu explicar. Uma coisa pra vocês que eu achei super interessante, que o Bruno tava explicando aqui. Que pra pilotar o bug, né, fazer o passeio de bug, só quem é credenciado. Então você tem que fazer um concurso público, que já fazem 12 anos, que não abriu, não abrem mais concurso público pra bug. Então, assim, você não pode simplesmente pilotar, não pode ser qualquer pessoa. Porque realmente é um passeio super legal, mas tem que ser com uma pessoa de confiança. Então, outra coisa também. Aqui tem que ter um documento pras empresas de turismo. Porque realmente, gente, a gente vem aqui passear e tudo mais. Mas tem que ter todas as seguranças. Então, por isso que eu tô aqui indicando pra vocês a Natal Trip, porque eles realmente seguem todas as normas de segurança do turismo aqui em Natal. Então, realmente, quando vocês vierem pra cá, tomem cuidado com isso, tá? Gente, chegamos aqui na nossa praia, que é das donas de Genipabu. E nós estamos na barraca Miramar, que foi a mesma barraca que nós ficamos ontem. do mesmo dono, que o pessoal da Natal Trip falou que tem a melhor estrutura, os melhores valores e tudo mais. Então, vamos curtir um pouquinho aqui a praia e depois vamos fazer nosso passeio de bugue pelas dunas ali que tá aqui atrás, que é a paisagem mais linda do mundo. Estamos aqui na barraquinha do Miramar e nós pedimos um coco pra minha mãe. Gente, o coco super cheio, bem geladinho, uma delícia. Aí o moço veio passando aqui vendendo castanha pra gente, gente, e é uma castanha tem que levar e essa daqui é caramelizada no açaí. Gente, vocês não tem noção, é muito gostosa, super diferente, nunca comi nada parecido. 200 gramas por R$10,00, achei o preço bem bom, gostei, gente, depois a gente vai comprar mais castanhas, mas é que essa daqui tava sensacional. O coco, não sei dizer pra vocês o valor, mas o coco é tipo R$3,00, R$5,00 no máximo, não é muito caro, não. Lá em São Paulo é R$10,00 um coco, então acho o preço muito bom. Vamos agora fazer o passeio de bugue, minha mãe tá arrumando aqui o boné pra deixar bem preso na minha cabeça. Eu sou super animada pra fazer o passeio de bugue, gente, e eu não sei se os áudios vão ficar bons nos vídeos, gente, porque aqui venta muito, então pode ser que o áudio fique meio ruim, mas acho que dá pra vocês conseguirem me entender, né? Pedi um bugue rosa e o Bruno me atendeu, nosso bugueiro aqui. Gente, vai ser demais esse passeio, vou filmar tudo pra vocês. A gente vai sentar daqui, vamos pedir com emoção. Ai, adorei, gente. Música 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 Gente, nós passamos pelas dunas móveis, que é uma área reservada, assim, então você paga um pouco mais caro, mas vale super a pena, o visual é muito lindo. E agora nós estamos nas dunas fixas, que é realmente as dunas de Jenny Pabu, e onde foi gravado Tieta, que minha mãe ama, ela já assistiu essa novela, sei lá, cinco vezes, ela é apaixonada por Tieta, então aqui também tem uma barraquinha, ó, que você consegue comprar cerveja, água de coco, vende óculos, vende canga. Música Voltamos no nosso passeio, e olha o que tinha aqui, gente, a gente tá aqui, ó, bem do cantinho, pra não incomodar ele, na sombrinha, olha que fofo, vamos colocar uma aguinha, dar uma comidinha pra ele, gracinha. Chegamos, vou falar algumas considerações pra vocês. Passar muito protetor solar e com algo que tampe aqui, boné na cabeça, óculos de sol, porque vem muita areia, e eu quero mostrar pra vocês, kit pra essencial, tá? Água thermal, gente, aqui é muito quente, então água thermal, além de protetor solar de corpo e protetor solar de rosto, não tem necessidade de passar bronzeador aqui, gente, porque senão você vai queimar, porque é um sol muito ardido mesmo. Água thermal, porque ajuda a refrescar, ó, isso aqui é mara, aí eu trouxe boné, então chapéu boné. Ah, outra coisa, é... uso obrigatório, mas você pode trazer um livinho assim, que tenha proteção solar, pra você passar e pentear o cabelo, depois que você molha, né, que eu fiz o esquibunda, aí molhou meu cabelo, escovinha de cabelo, essas aqui que não quebram o cabelo, porque o cabelo fica molhado, fica mais frágil, então já penteei aqui, e óculos de sol, gente, e também sempre protetor labial, então é bastante hidratante, porque aqui a maresia, né, é muito... não sei explicar, gente, mas a boca resseca muito, porque aqui é o mar mais salgado, né, então não sei se tem muito a ver, mas eu acredito que sim, então sempre hidratar bastante os lápis. E agora chegamos aqui, estamos na nossa barraquinha, mostrei pra vocês que tinha um neném aqui embaixo, né, e agora vamos almoçar. Vimos hoje, mais uma vez, camarão crocante, eu tava doida pra comer um camarão assim, arroz com castanha, salada tropical, a mesma que a gente pediu ontem, e gente, é cento e pouco o prato, é que eles tiraram o cardápio, ó, 140 camarão, isso aqui dá pra camarão pra minha família inteira de 7 pessoas, é 20 reais o arroz e 25 a salada, tá, gente, aqui pede separado, e a caipirinha é em torno de 28 reais, mais ou menos, eu pedi uma caipirinha de rádio. Gente, chegamos aqui no hotel, olha a minha cara, vim dormindo mais uma vez, né, todos os passeios que nós vamos fazer, que vocês provavelmente vão fazer também quando vierem a Natal, não são na cidade de Natal, são cidades ao lado, então, eu acho que essa de hoje foi, tipo, 30 minutos, é, um terra um pouquinho mais longe, é, sexta-feira nós vamos pra PIPA também um pouquinho mais longe, então, por isso que a gente fica morrendo de sono, assim, na volta, né, pra ir dar muito sono, mas agora, gente, eu vou tomar um banho, vou tirar essa lente, lavar esse cabelo, vou dar uma descansada, vou dar uma dormidinha, porque agora ainda são, tipo, duas da tarde, e aí depois eu tenho que editar vídeo, tenho que gravar um conteúdo também, tipo, universidade pra uma marca, e aí depois eu faço isso, vou parar agora pra realmente dar uma descansadinha, que todos os dias acordando super cedo, eu não tô acostumada, gente, não faz parte, assim, da minha personalidade, sabe, acordar cedo. Hoje vamos ficar aqui no hotel, né, estou trabalhando, editando vídeo, dormi, minha mãe dormiu também, aí pedimos no quarto, lanche, gente, hambúrguer, eu pedi, é, o morro do careca, não, eu pedi o maior cajueiro do mundo, aí acompanha fritas, e minha mãe pediu o donuts de Anipabu, e coquinha, eu pedi uma água, delícia, gente, vamos comer por aqui. Oi, meus amores, bom dia, hoje já é dia 26, quinta-feira, então, hoje nós temos um dia livre, então, nós vamos passear aqui pelo centrinho, hoje minha mãe acordou não se sentindo muito bem, então, a gente vai tomar um café agora, pra ver se ela melhora, e aí, a gente tem uma programação livre, assim, eu quero gravar uns conteúdos, é, pra cá também, quero vir falar com vocês, foi uma coisa muito especial que aconteceu, no meio dessa viagem, assim, surreal, então, vou parar pra sentar e conversar com vocês agora também, mas é isso, acordamos com mais um dia de sol, com muito calor aqui em Natal. Minha mãe não tá se sentindo muito bem, tá com um pouco de enjoo e tudo mais, então, eu pedi pra eu ir lá no café e pegar só um chazinho pra ela tomar com as fratinhas, então, eu estou indo tomar café e pegar umas coisas pra ela tomar café também, pra ver se ela se sente melhor, e como tá sendo também, a gente não tem nenhuma programação exata, hoje tá tranquilo, sabe? Para o café da manhã, eu peguei aqui pães de queijo, croissant, pãozinho francês, aqui embaixo tem uma fatia de queijo, peguei crepe com ganache, que isso aqui é muito gostoso, melão e mamão, que eu adoro, e um suquinho de acerola, gente, que é uma delícia, super refrescante, então, vou comer aqui hoje sozinha, mas daqui a pouco eu vou levar coisinha pra minha mãe comer lá. Meus amores, sabe o que eu tava devendo aqui pra vocês? O tour pelo quarto aqui no Cristier, é um quarto maravilhoso, aqui, se eu não me engano, tem vários estilos e tipos de quarto, o nosso é o estilo flat, então, ele tem um banheiro grande, quarto grande, cozinha, mesa pra você jantar, uma salinha, sofá, TV smart, então, assim, ele é bem completo, ele é ótimo pra vir em mais pessoas, né? Tem mamãe que falou assim, é um quarto muito grande pra gente, mas é bom que a gente fica bem tranquila, é bem espaçoso. Vou começar mostrando aqui pra vocês o nosso quarto, tá? É realmente tipo um flatzinho, assim, é muito legal. Então, assim que você entra, a porta tá aqui, aí tem a porta do nosso quarto, e as camareiras acabaram de passar aqui, tá cheirosíssimo o quarto, então, nós pedimos camas separadas, né, então, pra mim e pra minha mãe. Aí, aqui, tem um guarda-roupa grande, gente, com uma parte só pra pendurar a roupa, outra que a gente dobrou aqui, uns nichos, né, pra gente dobrar as roupas. Tem uma mesinha ali pra quem quiser trabalhar, então, tá até minhas agendas ali. Então, é um quarto bem espaçoso, tem, ó, mesinha de cabeceira, o que é ótimo pra guardar as coisas. Aí, saindo do quarto, aqui a gente deixou nossos sapatos, mas tem a opção aqui de guardar as malas, olha. Ó, aqui você guarda as malas. Ótimo, muito bom isso aqui. E, aqui do lado, já tem o banheiro, que é um banheiro super espaçoso também, então, já tem alguns produtinhos nossos aqui. Aí, aqui também, ó, nossa bancada tá cheia de produto. E o legal aqui é que as camareiras, gente, elas passam todos os dias e trocam toalha de banho, toalha de rosto, deixa tudo limpinho, cheirosinho, organizadinho. Aqui no hotel tem esse, tipo, sabonete líquido de shampoo, ó, shampoo, sabonete líquido e condicionador, assim. Aí, saindo ali do banheiro, tem um corredorzinho e a gente já vem pra cozinha, então, uma cozinha completa com fogão, armário, aí tem micro-ondas. Aqui, gente, tem algumas louças também, ó. Ai, cadê? Consegui mostrar pra vocês, ó. Então, ó, tem pratos, aqui tem xícara, copo, enfim, bem completinho também. Meu homem está aqui descansando no sofazinho, meu vídeo tá carregando aqui. O bom é que tem muita tomada, gente. Aqui também tá um pouco bagunçado, que são as nossas coisas, mas tem TV, como eu falei pra vocês, TV smart. Bem espaçoso, muita cadeira, então, pra jantar, almoçar, caso você queira cozinhar aqui e não quiser ficar saindo pra ir pra restaurante. Então, tem como você cozinhar aqui mesmo. E aqui nós temos, né, a saída pra piscina, a superior. Então, tem toda essa parte que eu já mostrei pra vocês, que tem o bar ali na piscina também, vista pro Morro do Careca. E aí tem essa mesinha aqui, que a gente tava, inclusive, agora há pouco, tomando um solzinho aqui, bem gostoso. É muito espaçoso aqui o quarto, é uma delícia. O hotel todo é maravilhoso. Ontem a gente pediu um lanche, tava gostoso também. O café da manhã é sensacional. Tô deixando aqui pra vocês o link, pra quem quiser reservar, quem quiser vir pra Natal e reservar aqui no clichê. Ele tem uma ótima localização aqui em Ponta Negra. A gente, na segunda-feira, deu uma passeadinha ali pela Orla. É super tranquilo, tá? Enfim, vale super a pena. Deixei aqui pra vocês o tour, porque eu tava devendo, né? Vamos sair agora pra almoçar. Minha mãe melhorou. Aí eu tenho que gravar um conteúdo. Que eu quero gravar um Reels de almoço comigo. O meu lookinho não parece bonito aqui, mas é um dos looks mais bonitos dessa viagem. Que é tipo uma bata, assim, de frente única. Com esse shortinho, fica bem confortável. E aí vai dar um ponto de cor com essa rasteirinha da Oscar, que eu adoro ela. Então vai ser um look bem mara, acho que vocês vão gostar. Eu só tô em dúvida da bolsa, mas a gente vai na feirinha de artesanato lá e eu compro uma bolsinha, né? Minha mãe melhorou. E vou me maquiar aqui então, que eu tenho um trabalho pra gravar também. A gente vai sair. Enfim, gosto de maquiar pra gente fazer bastante foto. E eu quero também conversar com vocês no meio desse vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mais especial. Mas como aconteceu aqui, no meio da viagem, eu não podia deixar passar em branco. Que nós batemos 100 mil inscritos aqui no canal. Depois de 5 anos. Eu lembro que eu postei meu primeiro vídeo nessa mesma época, assim. No final de janeiro de 2018. Que eu postei meu primeiro vídeo no canal. Eu tinha 17 anos. Foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tinha muitos sonhos, mas... Eu não imaginava que eu pudesse conquistar. Então, chegar a 100 mil inscritos, gente. De verdade. É um marco, assim, muito especial, sabe? Eu acho que é um marco muito importante. Esse mês também, né? Desse ano, eu bati 100 mil lá no Instagram. Então, muitas comemorações especiais. Eu tô muito feliz porque eu acho que chegou na hora certa, assim, pra mim, sabe? Numa hora que eu estivesse com o coração calmo, limpo. Limpo não. Com o coração calmo, leve. E pudesse realmente curtir isso. Então, tô aqui em Natal. E tô fazendo essa viagem com a minha mãe. E é um sonho aqui realizado. Que trabalhando aqui com a internet, eu pude realizar. Realizar o sonho da minha mãe também. Então, trabalhar aqui com a internet. Ter essa comunidade incrível aqui no YouTube. Realmente me proporciona coisas muito boas. Coisas muito especiais. E vocês sabem disso. Eu nunca deixei de falar isso pra vocês. Porque vocês sabem que vocês mudaram muito a minha vida. Me fizeram acreditar. Me fizeram acreditar em mim mesmo. No meu potencial. Então, por mais que eu me esforce, trabalho duro aqui desse lado. Eu tenho uma comunidade incrível. Aqui, lá do outro lado. Que me acompanha. Que interage. Que gosta de mim. Então, vai aqui meu agradecimento especial. Pra todas as seguidoras especiais que estão aqui comigo. Que gostam verdadeiramente de mim. Que me acompanham nesses cinco anos. Então, vocês realmente são muito, muito especiais. E as seguidoras novas que chegaram nesses últimos tempos aqui. Sejam muito bem-vindas. Vocês são muito especiais também. E aqui é um cantinho pra gente ser amiga. Eu compartilho minha vida com vocês. Compartilho um pouco de tudo que eu gosto. De viagens, de moda, de beleza, de lifestyle. Enfim, tudo do meu universo que eu amo. É como se fosse meu diário. Meu diário online. E eu amo, gente. Vocês são muito especiais. Muito obrigada por isso mesmo. E nesse mês de fevereiro, né? Que janeiro já está acabando. Nesse mês de fevereiro, a partir do dia primeiro, eu vou fazer vídeos de segunda a sexta. Eu nunca fiz isso aqui no canal. Então, nada mais especial do que a gente comemorar os 100 mil inscritos assim, né, gente? Eu nunca fiz vídeos todos os dias de segunda a sexta. Então, não sei como vai ser. Vai ser uma loucura. Porque sou eu que gravo, sou eu que edito. Mas vai dar sorte. Nós vamos conseguir. E vocês vão curtir muito. Eu não sei se eu vou fazer vlog. Acho que eu vou fazer um pouco de tudo. Acho que vão ter mais vlogs, né? Mas vai ter um pouco de tudo, gente. Vídeos de comprinhas. Vai sair alguns vídeos da viagem ainda. E eu acho que, estando aqui uma semana juntinha comigo, vídeos todos os dias, vocês vão comemorar comigo. Vocês vão estar presentes. E eu acho que vocês vão gostar bastante também. Então, acho que não tem nada mais especial do que isso. Gente, meu look, ele é branco. Estou aqui na cozinha para mostrar para vocês. Mas ele é branco, ó. Ele é frente única. E aí, eu só trouxe essa bolsa que eu acho que funcionaria com ele. Só que para não ficar tudo muito branco, eu vou colocar esse lenço aqui amarrado. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Olha, fiz uma make. Que é a mesma make que eu estou fazendo todos os dias. Só que hoje eu fiz um coque. Por quê? Meu cabelo não estava bom. Segundo, aqui é muito quente. Terceiro, aqui venta muito. E eu acho que... E quarto, combina muito mais com essa roupa e cabelo preso. Então, eu decidi fazer um coque. Ficou tudo mais bonito. Não, mas essa parte aqui está clean. Daí, eu coloquei só um brinco grande. Relógio. Pulseiras. E a bolsa. E aí, minha sandália também é colorida. Então, vai trazer um toque colorido para esse look. Meus amores. Nós íamos sair para almoçar no restaurante. Só que minha mãe, ela está melhor. Mas ela não está muito bem com o estômago meio ruim. Então, ela queria comer algo mais levinho. Então, nós viemos aqui no restaurante do hotel mesmo. Que é super gostoso. Vou mostrar para vocês. Nós pedimos... Eu pedi um steak ao molho de quatro queijos. E aí, pode escolher dois acompanhamentos. Eu pedi um espaguete com molho pesto. E minha mãe pediu um camarão com legumes e arroz branco. Frango. É. Frango com legumes e ervas. Acapeado de arroz branco. E é isso. Aí, depois nós vamos, acho que na feirinha. Preciso passar o banco também. Então, vai ser super tranquilo, sim. Hoje, nós vamos fugir, assim, um pouco do sol. Porque é muito calor mesmo aqui. Enfim. Aí, amanhã, ela já fica 100%. E aí, nós vamos para a pipa. Depois, a gente aproveita o sol também. Tem a noite. Hoje, ainda... O dia está rendendo, gente. Ainda é duas horas da tarde. Olha, para quem quiser saber um pouco dos valores aqui do hotel. Ele só é incluso o café da manhã. E aí, você pode pedir almoço, jantar. Então, olha... O steak é R$49,90. Mas aí, você pode escolher dois acompanhamentos. Eu peguei batata frita e o espaguete. O franguinho é R$35,90. Achei o valor muito bom. Porque daí você escolhe também dois acompanhamentos. O lanche que a gente pediu ontem, ó. Nessa faixa de preço. O mais caro é R$33,90. Eu pedi também um drink de um gin, ó. Eu pedi esse aqui, R$23,90. Acho que é o gin mais barato que eu já paguei na minha vida. Meu drink chegou, que é o gin de morango. Olha que delícia. É gin tanquerai, gente. Que delícia. Amei. Nossa, é bem gostoso. Olha, o nosso almoço chegou. Eu pedi aqui um espaguete com molho quatro queijos e carninha. Aí veio mais um acompanhamento que eu pedi batata frita mesmo. Delícia. Voltamos para o hotel. Minha mãe foi deitar um pouquinho. Aí eu vou aproveitar ali a piscina do hotel. Troquei aqui, coloquei esse biquíni da C&A. Que ele é bem bonito. Que eu ainda não tinha usado. Ele é mais pra tomar sol. E aí eu vou ficar ali, gente. Descansando um pouco, tomando sorvete. Já fiz meus trabalhos do dia. Então vou ficar descansando um pouquinho. Meus amores, nós só íamos ao banco. E aí decidimos passar aqui na feirinha pra conhecer, né, gente? A feirinha de artesanato é super famosa. Aí paramos de uma aqui. Minha mãe tá um pouco melhorzinha agora. Ela falou que queria passar aqui. Então nem trouxe a câmera porque eu achei que a gente ia voltar pro hotel. Só tinha que usar um negocinho do banco. O meu aplicativo tava bloqueado. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui dessa feirinha, gente. Que tá com uma expectativa boa pra ver o que tem de bom aqui. Essas bolsas. Eu amei o chapéu, gente. A letra do nome. Amei. Vamos entrar nessa loja. Isso daqui, ó. Amei a loja. Olá, tudo bem? Olha, gente, a roupa que eu vim. Olha que fuxura essas bolsinhas. Que graça. Olha que... Olha que... Olha essa bolsa. Que coisa mais linda. Muito lindo. Olha essa loja, gente. Olha esse bucket head. Que lindo. Tem essas cores aqui. Eu gostei também. Olha desse vestido. Olha o tecido. O trabalho desse vestido. Que coisa mais linda. Esse aqui também. Bem maravilhoso. Olha isso. Entramos em uma loja aqui que eu amei esse biquíni, gente. 130 reais. Mas tem um detalhe da argola do lado. Olha esse maiô. Eu adoro essa cor. Olha esse aqui também, ó. Que lindo. Achei o preço bem bom também. Viemos agora nesse food park que tem aqui, ó. Food park. Aí, gente, tem de tudo. O nosso guia é o Bruno que indicou pra gente, né, mãe? Que tem de tudo aqui. E aí, vamos ver o que a gente acha de bom. Delícia. Bem iluminadinho. Ai, que legal. Bem lindo. Pra vocês verem valores, ó. Minha mãe vai pedir uma tapioca aqui de frango. 15 reais. Mas pra vocês olharem os valores, mais ou menos, aqui. Dessa tapiocaria. Olha, decidi pegar um crepe. E aí eu peguei esse aqui, ó. O valor, pra vocês terem noção. Muito bom também os valores, os doces. Aí, quando chegar, eu mostro pra vocês. A tapioca que minha mãe pediu, uma tapiocona, hein, mãe? Muito boa. Meu crepe já tá quase caindo. Mas é porque eu fiquei esperando o suco. Porque aqui só tem um lugar pra vender bebida. Foi 16 reais o suco e o crepe. Eu mostrei pra vocês o valor. É um crepão gigante, hein? Meus amores, chegamos agora no hotel. Mas eu já vou finalizar esse vlog, porque amanhã nós vamos pra Pipa bem cedinho. E eu quero fazer um vídeo dedicado à Pipa. Porque vamos pra vários lugares lá em Pipa. Além do centrinho, várias praias. Vamos passar o dia inteiro em Pipa. Então eu quero fazer um vídeo dedicado. Então eu já vou encerrar aqui pra vocês esse vlog. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, deixem muito like pra mim. Um beijo. E tchau! Tchau!